E comigo hoje a pediatra Carolina Calafiore de Campos, de Campos, já está aqui com a gente para poder tirar todas essas dúvidas. Carol, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Débora. Obrigada a todos que estão assistindo a gente hoje. É um prazer enorme estar aqui de novo com você. Exatamente, falando de assunto muito sério, né Carol? Muito sério, muito importante. Eu vi que você trouxe também a Bia. É Bia, é a minha ajudante do consultório para explicar para as mamães. Você trouxe para a Bia, Carol. Explica já primeiro para a gente o que seria a asfixia, porque muitas das pessoas, que também principalmente estão nos assistindo, têm aquela dúvida. O que seria a asfixia? A asfixia é uma obstrução total da via aérea. Eu costumo explicar de uma maneira bem simplificada da seguinte forma. Vamos imaginar, até trouxe uma foto para vocês, que a via aérea é como se fosse um tubo. Então, um sistema de tubos, o ar entra pelo nariz, vai passar pela traqueia, que é um tubo. Se você até passar a mão aqui na frente, você vai sentir esses anéis da traqueia, tá bom? Desce até os brônquios e vai para o pulmão. Quando algum objeto, alguma coisa obstrui esse sistema, a gente tem o que a gente chama de asfixia. A asfixia, a obstrução, ela é total. Por quê? Quando a gente tem uma obstrução parcial, por exemplo, a criança colocou uma tampinha de caneta na boca. Se sai o ar, é porque tem sinal que não está totalmente obstruído. O principal sinal é a ausência de som. Porque pensa comigo, é um tubo, né? Então, está tapando ali. O ar nem entra e nem sai. Então, a criança leva as mãos na boca. A criança maior, né? Porque o bebê não tem como fazer isso. Ela coloca as mãozinhas aqui, fica roxa, que é a cianose, é um sinal clássico, e não consegue emitir nenhum som. E o bebezinho, ele fica roxo. Ele também não chora, não emite nenhum som. Por isso, é importante a gente identificar a asfixia para poder fazer a manobra e desengasgar essa criança para aumentar a taxa de sobrevivência dela. E, Carol, como agir? Por exemplo, num caso de uma emergência em casa, como fazer? Por exemplo, eu estou com dois em casa. Você está com dois, né? Eles são maiores, né, os seus? Cinco e três. Cinco e três, é. O que eu faço, Carol? Vamos lá, pessoal. Existem duas manobras que todo mundo tem que saber fazer essas manobras, que você pode estar num restaurante, você pode estar em casa, no parque, você vai salvar a vida de alguém. Em bebezinhos, que eu vou fazer aqui na Bia, em menores de um ano, a gente vai fazer a seguinte manobra. Então, seu bebezinho está lá sem chorar, roxinho, está começando a desfalecer, ele está asfixiado. A gente vai pegar, colocar a mão aqui na mandíbula de maneira a estabilizar a coluna cervical. Vamos apoiar no nosso antebraço. O antebraço vai servir como se fosse uma prancha. Um apoio, né? Tá, um apoio. Você pode, se você tiver de pé, pode fazer de pé ou sentado. Sempre o bebê, gente, inclinado com a cabeça abaixo do tronco. Isso. E cuidado para não fazer isso daqui, porque senão você acaba fechando a boca, né? Você só tem que segurar para estabilizar. Nas costas, a gente tem aquela, aquele asinha, que o pessoal chama de asinha, que são as duas escápulas, tá? No meio dessa escápula, a gente vai, com essa parte da mão aqui, tá? Essa parte mais firme da mão, aplicar cinco golpes bem no meio dessas escápulas, dessa maneira. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? O que que essa manobra faz, Débora? Ela força o ar a sair da caixa torácica, expelindo esse objeto que está causando obstrução. Aí, em forma de bloco, tá? Sempre dessa maneira, eu vou virar o meu bebê para cá, vou avaliar a boquinha, ver se eu enxergo esse objeto, se o bebê voltou a chorar, se o bebê ainda está roxo, desfalecido, não saiu nada pela boca, você vai aplicar cinco compressões torácicas. Ele deitado. Isso, dessa maneira, tá? Sempre assim, apoiando no seu braço, tá? A gente traça uma linha imaginária entre os dois mamilos e um dedinho abaixo, com esses dois dedos, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Volta a fazer essa manobra, tá? Volta o bebê, volta a aplicar os golpes até o bebê desengasgar. Enquanto isso, pede socorro, pede ajuda, essa manobra é primordial para salvar o bebê, tá? Pede ajuda, liga para o 193, 192, para vir bombeiro, SAMU e depois dá assistência para essa criança. As crianças maiores de um ano, a gente faz a famosa manobra de Heimlich, né? Como que é essa manobra? Então, a criança, vou usar também aqui esse bonequinho, tá, gente? Vamos imaginar que é uma criança maior aí, de três... De dois a cinco anos. Às vezes, tem até as criancinhas de dois anos, como elas são muito pequenininhas, porque a gente vai ajoelhar atrás da criança. Se ela for muito pequenininha e sua mão não alcançar, você pode até colocar ela assim, tá? Na perna, sentadinha. Então, a gente vai bem no finalzinho do osso externo, que é o osso que a gente tem no peito, na boca do estômago. Bem aqui no diafragma? Isso, bem no diafragma, mas a função é justamente o profissional diafragma. Então, eu vou abraçar por trás a minha criança, a minha pessoa. Com a mão em punho cerrado, eu vou colocar nessa região aqui do abdômen e com essa outra mão, eu vou abraçar, fazendo um movimento de J, pra dentro e pra cima, pra dentro e pra cima. Dessa maneira assim, ó. De baixo pra cima. Isso, eu falo que é um J mesmo, né? J. Assim, ó, gente, tá vendo? Com isso, você também vai aumentar a pressão dentro do tórax da criança e vai expelir esse objeto. Se a criança perder a consciência, desmaiar, ela pode estar em parada cardiorrespiratória. E aí, você precisa começar as manobras de reanimação com aquela que a gente chama popularmente de massagem cardíaca. Deita a criança no chão. Na mesma coisa, num terço inferior do tórax, faz as compressões dessa maneira aqui, na criança maior, tá bom? E não pode desesperar, né, Carol? Não. Nossa! Eu sei que assusta. Eu já vendo você fazendo, eu fico, eu fico... Nossa, é... É assustador, né? Você sabe que até no consultório, eu falo sempre isso pros meus pais. Olha, eu vou falar da parte de primeiros socorros. É uma parte, assim, assustadora, mas se todo mundo souber fazer, né? E a gente sabe que 90% dos acidentes são totalmente reversíveis. A gente consegue evitar e reverter. Então, sabendo essas manobras simples, pessoal, aprendam a fazer. Treina do bonequinho aí, da criança que tem em casa, né? Façam um curso de primeiros socorros. Tem a Lei Lucas, que é super importante, professoras têm que saber, funcionários de creche, todo mundo que trabalha com criança tem que saber, é obrigatório saber essas manobras. Ok. Carol, nós recebemos uma participação aqui pra você, pra gente, a gente vai colocar no telão, a Ana Beatriz. Ah, a Ana Beatriz, que é da Bia. Alá! De Jaguariúna. Minha filha nasceu com um sopro no coração. Depois de exames, até dois anos de idade, sumiu. Em alguns choros, ela para de respirar e fica com a boca roxa. Sempre joga água no rosto e ela volta a respirar. Seria asfixia ou algo relacionado ao sopro no coração? Vamos lá, Ana. Boa pergunta sua. É o seguinte, o sopro no coração, ele pode ter muitas causas, né? Alguma cardiopatia congênita. Pelo que você tá me falando, provavelmente é uma cardiopatia congênita cianótica, né? Que o bebezinho fica roxo. No caso, você tem que acompanhar com o seu cardiopediatra pra ele explicar se essas crises de choro podem provocar essa cianose, tá? Jogar água no rosto, chacoalhar o bebê em casos de... Assoprar o rosto também. Assoprar o rosto em casos de asfixia, que é o que eu falei. A criança não chora na asfixia. O ar tá obstruído. Então não passa o ar. Não é indicado, tá? Quando você assopra, joga água, chacoalha o bebê, bate nas costas. Se é um caso de asfixia, esse objeto que tá obstruindo pode passar de uma obstrução parcial da via aérea pra uma obstrução total. Então não é indicado e no seu caso tem que acompanhar com o cardiopediatra, saber qual é a cardiopatia, se ela é cirúrgica, se ela precisa de medicação, se ela é cianogênica ou acionogênica, provavelmente por ficar roxinha é cianogênica, mas tem que conversar com o seu médico, tá bom? E Carol, quantos segundos a criança pode ficar com asfixia? Olha só, a falta de oxigênio, a gente tem comprovado que até 3 minutos de falta de oxigenação no cérebro de uma criança pode causar danos irreversíveis, tá? Então por isso que é sempre aconselhável você... Por isso que tem que ser rápido, né? Você viu que a criança tá engasgada, até viralizou recentemente um vídeo, não sei se você chegou a ver, nos Estados Unidos um menino que foi tomar água, a tampinha entrou e ele ficou asfixiado e a professora fez a manobra rapidinho e a tampinha saiu. Então tem que ser rápido, porque quem já engasgou sabe como que é horrível, o ar ele não passa, né? E atenção principalmente com os pequenininhos, que eles não mostram pra gente que eles estão engasgados, né? Eles só ficam roxinhos e moles e sem chorar. Nossa senhora, que desespero. Nós temos mais dúvidas pra você, Carol. Jefferson de Itapetininga. Brinquedo pequeno na boca ou moeda, caso a criança engula, o que fazer na hora para não ficar preso na garganta? Vamos lá, então aqui a pergunta dele, pelo que eu entendi, ela engoliu, né? Então ela não foi pra traqueia. Se a criança engolir, que até a imagem que a gente mostrou, como eu falei no comecinho, a gente tem a traqueia aqui na frente, né? Que o ar vem, olha lá, o ar vem do nariz, tá vendo? E desce pra esse primeiro tubo aqui, que é a traqueia. O tubo de trás é o esôfago, que é o que a gente come. O que a gente come vai pro esôfago e vai pro estômago. O abroncoaspiração é quando a moeda, o brinquedo vai pra traqueia. Deglutir, ele vai pro esôfago e vai pro estômago. Aí tem que esperar, dependendo da criança sair no banheiro ou procurar um pronto-socorro. Porque principalmente bateria, essas coisas, quando a criança engole, tem que fazer a mendoscopia pra tirar. E se a obstrução for parcial, às vezes acontece, né? A criança coloca alguma coisa no nariz, ou coloca alguma coisa que fica preso, mas não tá obstruindo totalmente, às vezes precisa de um exame que chama broncoscopia pra tirar esse objeto que tá ali causando essa obstrução parcial. Nossa, Carol. Nós temos mais uma dúvida pra Carol responder aqui pra gente. A Conceição de Iracemápolis. A asfixia pode vir através de um choro ou susto constante? Não, Conceição. Conceição, a asfixia, a broncoaspiração, ela é sempre causada por um corpo estranho. Seja um alimento, o leite, um brinquedo, uma moeda, qualquer coisa que tampe essa via aérea. Às vezes, essa é a dúvida, porque às vezes o bebê chora muito e fica roxinho. Mas o choro é justamente o contrário da asfixia. O choro significa que o ar tá passando, então ela não tá asfixiada. Você pode ficar tranquila. E respiração rápida ou ofegante é um sintoma de asfixia, Carol? Não, porque... É assim, até que a criança demonstrar uma tentativa, um esforço respiratório, sim. Mas no caso da broncoaspiração com a obstrução total, ela não vai conseguir. É justamente o silêncio que chama a atenção. Se ela tá com uma obstrução parcial, como eu falei, né? Então aqui tá a via aérea. Se ele tá, engoliu uma tampinha, tá obstruindo parcialmente, ó, tem um pedacinho aqui que o ar ainda passa. Aí ela respira mais rápido, porque ela não tá conseguindo. Agora, se ele tampa tudo, aí nem respirar ela consegue. Nossa. E tem uma coisa que eu queria chamar muito a atenção hoje pros pais, que é a questão dos balões de látex. Bexiga, né? 29% das asfixias são causadas por balões. E é grave, é gravíssimo, porque o balão, o látex, ele gruda na traqueia. Então, às vezes, mesmo você fazendo a manobra, ele não sai, tá? Nossa, Carol. Então, pode ser fatal. Não é pra criança ficar brincando com bexiga rasgada. A criança pequenininha, às vezes você fala, ai, assopra. Ela não entende. E vai pra dentro. E puxa, e aspira, e engole aquilo, e faz asfixia. Então, gente, pelo amor de Deus, balão não é pra criança ficar brincando, tá? Não, não mesmo. Carol, adorei. Muitíssimo obrigada. Eu também, adorei. Que delícia de poder te receber aqui num assunto que a gente é muito sério, né? É muito sério e importante. Muitíssimo obrigada. Eu te agradeço, meu amor. Uma ótima semana pra você. Pra você também, né? Volto sempre. Vou voltar. Tchau, tchau. Tchau.